Quando a gente se ajoelha e chora Quando a gente está ligado em Deus Ele jamais nos abandona e nunca deixa o servo seu Quando a gente atravessa o vale E o semblante é de angústia e dor Se levanta o inimigo e diz que tudo acabou É assim que acontece quando a gente está na prova Muita gente se levanta dizendo que você pecou Nessa hora lágrima no rosto é inevitável A gente se transforma em nada, algo descartável É a transformação de Deus em nós Por isso acontece assim É o momento decisivo que a gente tem que acreditar Que Deus ainda existe E que Ele age no momento certo Na vida de um servo seu Deserto não serve pra matar crente Mas sim para os transformar em um valente É só para nos fazer mais forte E ver algo mais lindo ali na frente Exatamente igual a lei da física Pra cada ação tem uma reação Então se Deus está agindo em você não chore Mas adore porque isso é um processo de transformação Deus vai mudar a tua história Te erguer do pó E vai virar teu cativeiro como fez com Jó É desse jeito que Ele faz quando entra em ação Muda o quadro, o cenário e levanta do chão O inimigo até hoje pisou em você Te maltratou e disse que você ia morrer Mas quem pensou dessa maneira envergonhado está Pois quem olhar pra você hoje vai te ver brilhar Pode subir o teu cenário já está preparado E o melhor de Deus pra tua vida está guardado Sei que a transformação de Deus às vezes causa dor Mas isso é bom porque assim Deus mostra o seu valor Aquele que te viu no pó e no chão humilhado E não estendeu a mão quando você precisava Vai ficar tudo frustrado quando Ele te vê Em cima de um grande pódio exaltando e louvando Cheio de poder É assim que acontece quando a gente está na prova Muita gente se levanta dizendo que você pecou Nessa hora lágrima no rosto é inevitável A gente se transforma em nada, algo descartável É a transformação de Deus em nós Por isso a conta é se agir É um momento decisivo que a gente tem que acreditar que Deus ainda existe E que ele age no momento certo Na vida de um servo seu Deserto não serve pra matar crente Mas sim para os transformar em um valente É só para nos fazer mais forte E ver algo mais lindo ali na frente Exatamente igual a lei da física Pra cada ação tem uma reação Então se Deus está agindo em você Não chore, mas adore Porque isso é um processo de transformação Deus vai mudar a tua história Te erguer do pó E vai virar teu cativeiro Como fez com Jó É desse jeito que Ele faz quando entra em ação Muda o quadro, o cenário E levanta do chão O inimigo até hoje pisou em você Te maltratou e disse que você ia morrer Mas quem pensou dessa maneira envergonhado está Pois quem olhar pra você hoje vai te ver brilhar Pode subir o teu cenário, já está preparado E o melhor de Deus pra tua vida está guardado Sei que a transformação de Deus às vezes causa dor Mas isso é bom porque assim Deus faz o seu valor Aquele que te viu no pó e no chão humilhado E não estendeu a mão quando você precisava Vai ficar todo frustrado quando Ele te vê Reensinado, grande pátio, exaltando e louvando Cheio de poder Deus decidiu honrar você 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 Legenda Adriana Zanotto